Música Surpresa, rapidez e unidade de comando são princípios de segurança utilizados pela Força Gaúcha de Pronta Resposta. Nesta quinta-feira foi assinado o decreto de criação do grupo, que atua em auxílio aos órgãos de segurança pública usando a tática de guerra de movimentos. Essa compreensão da sua integração, da sua mobilidade e da sua pronta resposta tem um grande significado no apoio aos assaltos a bancos ou outros tipos de crime e que exijam um reforço policial e uma resposta imediata. A unidade é composta por militares estaduais e por servidores da ativa das carreiras da segurança pública ou por inativos e aposentados designados por meio de programas específicos. Maria é comissária de polícia e a única mulher do grupo. O trabalho da polícia civil, no caso, é fazer uma integração com as polícias civis do local onde a gente atua, né? Então a gente faz essa integração e acompanha a brigada quando precisa ir até o local para fazer algum flagrante, alguma ocorrência que tenha que registrar, a gente vai junto para dar o apoio. O governador José Ivo Sartori destacou que este é mais um legado que o atual governo deixará para o Estado. Isso vai ficar de testemunho e de exemplo para que isso seja incorporado naqueles que vierem depois de vocês. E para isso o exemplo de vocês e a liderança de vocês, a demonstração de vocês é extremamente importante para o futuro. A Força Gaúcha de Pronta Resposta não tem área de responsabilidade nem local específico de atuação. Pode ser empregada em qualquer lugar e em qualquer horário. O que nós temos de diferencial é que a Força Gaúcha não tem área de responsabilidade. A Força Gaúcha é um programa que se baseia na guerra de movimentos. Ou seja, nós não temos uma base. Nós estamos em qualquer lugar, em qualquer tempo. Estamos prontos para responder em qualquer lugar. A Força Gaúcha é um programa que passoully. Obrigado.